A ASUS acabou de apresentar na Mobile World Congress os seus lançamentos para 2018 Zenfone 5, Zenfone 5Z e o Zenfone 5 Lite, que deve chegar no Brasil com o nome de Zenfone 5 Self Eu particularmente gostei dos aparelhos, mas tem muita gente com ódio mortal da empresa porque, digamos que eles herdam características de outros smartphones, de outras marcas e tem um pessoal que está bem bolado com isso No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as características, contar um pouquinho do que eu achei de cada um deles E se você tiver curtido ou não, eu quero que você já comente aqui embaixo sobre o que você achou de cada um desses lançamentos E aí galera, eu sou o Rafinha e no vídeo de hoje eu vou começar falando para vocês um pouquinho sobre o novo Zenfone 5 Eu estou falando o novo porque, como vocês devem lembrar, a Neasso já lançou um Zenfone 5 há bastante tempo Na época que os nomes dos aparelhos da marca eram baseados no tamanho de tela E esse novo Zenfone 5, ele segue a linha do Zenfone 3, Zenfone 4, agora o Zenfone 5 É um celular que chega aí com bastante destaque no mercado Alguns detalhes do aparelho já tinham vazado há algumas semanas Então assim, a gente já sabia como é que seria o formato dele E isso foi o principal motivo para muita gente ficar bem bolada, né? Porque o celular, digamos que vem muito parecido com o iPhone X, né? O que a própria Asus disse é que ele não é baseado no iPhone X O que acontece é que eles estão seguindo uma tendência Que na verdade foi gerada até pelo Essential Phone, né? Que também tinha esse formato no estilo do iPhone Porém com a camerazinha ali no meio Não tinha o notch como nós temos no caso do iPhone X E também está presente aí no Zenfone 5 O celular chega com uma proporção de tela de 19x9 Eu achei isso estranho e eu confesso que não entendi muito bem Porque a Asus diz que ele tem tela 18x9 No caso, por causa desse notch ali assim, eles aumentaram um pouquinho a tela E ela ficou nesse formato 19x9 E eu não sei qual que é o resultado final para o usuário A gente vai saber isso daí muito em breve Quando a gente conseguir pegar esse celular em mãos E trazer ele aqui no canal para vocês Mas assim, o aparelho está bonito Só que muita gente justamente por essa questão dele ficar parecido com o iPhone X Mas não gostou desse smartphone E ele tem configurações ali como de costume De um smartphone intermediário premium O processador para quem não sabe é o Snapdragon 636 O 636 para quem não sabe Ele é o sucessor do Snapdragon 630 Não vou falar muito das especificações dele Basicamente ele possui Adreno 509 É um processador octa-core de 1.8 GHz É um processador assim bem bacana Eu gostei do desempenho que eu vi dele até então E vou deixar na descrição aqui para vocês o link da Qualcomm Todas as especificações técnicas desse processador aí especificamente O acabamento desse celular é diferenciado Ele tem ali aquela moldura em metal A parte de trás e a parte da frente é em vidro Como eu já falei para vocês Ele tem proporção de tela diferenciada Então assim, ele tem uma área de tela muito grande Se eu não me engano A ASUS informou que é mais de 90% de área de tela Ou seja, é um celular assim Com uma área de tela bem considerável E ele tem 6.2 polegadas Só que pelo que eu vi O tamanho dele ali é parecido com o tamanho de um celular de 5.5 Justamente pela proporção e pela área de tela O aparelho conta com duas câmeras traseiras Uma de 12 megapixels com abertura de 1.8 E uma segunda câmera do tipo wide angle com 8 megapixels A ASUS reforçou para a gente Que esse é o primeiro celular No caso a ASUS é a primeira empresa A trazer um celular que faz aquele desfoque Aquele modo retrato Utilizando uma segunda câmera do tipo wide angle Porque até então Todos os celulares que tem essa função de desfoque Possuem duas câmeras digamos que normais E ela é a primeira a fazer isso aí no mercado É um negócio que parece que vai ficar bem legal Porque ela vai conseguir unir os dois mundos Ao mesmo tempo que o celular vai fazer um desfoque Com as duas câmeras Ele vai ter uma câmera com digamos que Um ângulo normal E uma segunda câmera com ângulo amplo Então isso daí vai dar um destaque bem bacana Para o Zenfone 5 Eu vou colocar na tela agora para vocês A parte técnica aí do novo Zenfone 5 E eu já aviso que esse smartphone vai contar com versões Com 4 ou 6 GB de RAM 64 GB de memória interna E ele também possui agora alto-falantes estéreos Seguindo a linha aí do Galaxy S9 e do S9 Plus Agora vamos falar um pouquinho do Zenfone 5Z Ele é o novo top de linha da ASUS E a ASUS é muito confusa quando se trata de top de linha Porque a gente teve o Zenfone 3 Deluxe Aí teve o Zenfone 4 Pro E agora tem o Zenfone 5Z Ela não está seguindo uma linha certinha assim Digamos que de codinomes Para os seus tops de linha Ele é um celular que conta com o mesmo conjunto de câmeras do Zenfone 5 Porém ele tem algumas diferenças Principalmente na parte de hardware A tela dele é 18x9 Não tem o notch como a gente encontra ali No Zenfone 5 Então isso daí já dá uma diferença bem grande Quando você olha para os dois aparelhos Quando você compara os dois celulares ali de frente No entanto, na parte de performance A gente já vai ter aqui O novo Snapdragon 845 Ou seja, é um celular topzera de linha Ele vem aí com uma configuraçãozinha bem bacana Vai contar com versões com 4, 6 e 8 GB de memória RAM E essas versões vão ter respectivamente 64, 128 ou 256 GB de armazenamento interno Ou seja, vai ser um top de linha de respeito Eu quero muito testar esse celular Comparar aí com outros smartphones Eu acho que a disputa dele com o Galaxy S9 vai ficar bem bacana Só que a ASUS, digamos que não revelou todas as informações sobre esse smartphone A gente também não sabe a questão de disponibilidade no Brasil Como é que vai ficar isso tudo aí assim Mas agora vamos falar do último dos lançamentos Que é digamos que o mais básico Que foi chamado de Zenfone 5 Lite Mas que deve chegar no Brasil como o Zenfone 5 Self O Zenfone 5 Self vai contar com duas versões na parte de processador Uma com o Snapdragon 630 Que é o antecessor do 636 Que acompanha o Zenfone 5 normal E também com uma versão com o Snapdragon 430 Essa eu acho que vai ser bem fraquinha Mas a gente não sabe bem como vai se comportar A primeira vai ter 4 GB de RAM A segunda vai vir com 3 GB E como eu já falei pra vocês Esse cognome é Self Dá pra gente entender que vai ser um destaque na câmera O que acontece é que o celular vai contar aí com 4 câmeras A câmera traseira vai ter 20 MP E vai ter uma segunda câmera com wide angle Assim como acontece no Zenfone 5 No entanto, o grande destaque vai vir na câmera frontal Porque ele também tem duas câmeras frontais Sendo que a primeira é de 16 MP, a principal E a segunda câmera também tem wide angle Ou seja, isso daí vai ser um negócio bem legal Eu não sei dizer pra vocês se alguma empresa já fez isso antes Eu sei de celulares com 4 câmeras A gente já mostrou outros celulares importados aqui no canal Com 4 câmeras Mas eu acho, pode ser que a ASUS seja a primeira A fazer isso daí assim Pelo menos das grandes empresas Eu acho que ela é a primeira a trazer um celular Com uma segunda lente wide angle Aí na câmera frontal Ou seja, vai ficar um negócio bem legal Eu acho que esses dois smartphones Esses dois últimos que eu falei pra vocês Zenfone 5Z e Zenfone 5 Self Vão ter destaques muito legais Uma na parte de performance Outro na parte aí de câmera E eu quero muito conhecer cada um desses aparelhos Eu vou colocar a parte técnica aí pra vocês agora Do Zenfone 5 Self E galera, com isso eu vou encerrar nesse vídeo aqui Se você curtiu esses lançamentos aí da ASUS Comenta aqui embaixo E diz aí o que você achou do Zenfone 5 Do Zenfone 5Z O que você acha que eles devem chegar no Brasil com um bom preço Porque afinal A ASUS não divulgou qual vai ser o preço deles Aqui no mercado brasileiro Mas em breve eu acho que devem divulgar isso daí pra gente Serão lançamentos bem legais Enfim pessoal, com isso eu encerro esse vídeo aqui Um grande abraço a todos vocês Valeu E aí Obrigado.